Sentimentos que acolhem a maldade Pensamentos que refletem a ilusão São vozes desse mundo dentro do meu coração Tentando tirar a minha comunhão Eu me sinto no deserto esgotado Tentando controlar a emoção O desejo de abandono A vontade de sumir Tudo isso faz com que eu chore aqui Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para os céus que verão Os anjos que irão te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama O cordeiro está sentado no seu trono E os anciões estão ao teu redor Todos foram vencedores Nesse mundo tão cruel E hoje te aguardam lá do céu Os neões não puderam com o seu povo Nem o fogo Nem o fogo os pôde consumir São coisas impossíveis Que Deus fará pra ti Pra te proteger do mal que há de vir Quando o mal chegar Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu Que verão Que verão Os anjos que irão Te ajudar Não desista, irmão De lutar Pois nosso Deus Ele te ama Quando o mal chegar Quando o mal chegar Quando o mal chegar Quando o mal chegar Tentando te controlar Olhe para o céu E verá os anjos que não te ajudaram Não desista, irmão, de lutar Pois nosso Deus, Ele te ama Deus abençoe a todos, amém